Vamos lá, Coca da Maromba. O que você mandou? Vamos ver um. Sete minutos de rap maromba. Corpo blindado. Corpo blindado. Será que eles fazem tipo sete minutos porque é o tempo de você fazer uma série, assim? Deve ser. Então, meu storytelling, né? O B-Dynamatize Brasil... O que? Oficial? Não sei ler isso. Oficial. Mandaram o Faroeste Maromba. Faroeste Maromba é boa. Vamos lá, então, hein? Vamos ver o que tem pra dizer pra gente. Fala. Ai. Como um monte. Algumas pessoas nunca entenderão meu esporte. Uhum. Bem, bem. Algumas pessoas nunca terão minha determinação. Muitas pessoas nunca terão minha alcança. Mas não tem uma 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 alcança. Porra. Matheus, não queria acordar. E abrir a janela Lançar um double biceps Toma Já tá rolando o rap? Tá, esse é o rap Tem muito rapper de anime Que vai nessa dicção mesmo É o call out Só que 10 mil reais O que tá acontecendo A gente tá vendo um rap maromba A gente tá vendo qual é que é Precisa ser flamenguista? É o que o Gabi Gordo fez Quando ele foi assaltado Musculação, minha vida Amanhã eu volto É porque amanhã é feriado Musculação é minha vida Academia é minha casa Meu shake é só proteína E o pré-treino arregaça Se tu não tá ligado No meu papo Então vaza Meu esporte é pra forte Não pra fraco E mente fraca De corpo blindado De corpo blindado Viro atração Na praia no verão No meio da multidão Toma Sofrimento Qual foi? Acho que não Eu não sei qual foi esse Me perdoe Sorry Comida na medida Pesada numa balança Pouco carbo Muita carne Vamos fazer a mudança Whey protein BCAA Glutamina Creatina Abumina Maltodextrina Receita pra chamar Atenção das mina Toda obra-prima Tem sua matéria-prima Alguns até olham Um pouco meio assustado Parece herói de filme Essa parte que ele começou A listar os Os negócios que ele come Me lembrou O rap do ruivo Do Comédia MTV Caralho, clássico Que o Adnê Que o Adnê Começa a listar os ruivos Muito foda Esporte comigo Esse é o resultado A inveja do inimigo Tipo na beira da praia Tipo dentro da festa Já tem que realmente Você tem que tá muito malhado Pra ter autoconfiança Pra lançar Um pedaço de Uma obra dessa Linda Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Verdade, que bom Beleza E respeito E respeito a duas mulheres A inveja é natural Diferente de nós Que somos artificial Se a mina curte Admira no Facebook O Sário posta crítica No vídeo do YouTube Comédia acompanha O treino só dos irmãos O menor do nosso time É considerado grandão Vou mandar um papo reto E vou falar pra geral Se se falam mal O menor do nosso time É considerado grandão aqui Verdade É porque pagão pau Perguntam o que eu tomo Qual é minha receita Meu mano Não existe A dieta perfeita Suplemento até ajuda Mas ele pouco te muda Suplemento até ajuda Mas ele pouco te muda Mas ele pouco te muda O bagulho ia tomar bomba Chegando num limite Que precisa de ajuda Todo mundo sabe muito bem Qual é A receita prescrita É o que todo mundo quer Sem hipocrisia Eu não vou te mentir Eu tomo Ele toma E todo mundo Toma aqui Ué, 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 ué Ué, ué É isso Calma aí Ué, ué Calma aí Ué Ué Se organizar Todo mundo toma Se todo mundo Se todo mundo, né Ué 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 Muito bem qual é Mas a mulher não era o objetivo Não, a mulher é a consequência É a consequência Verdade, desculpa Que precisa de ajuda Todo mundo sabe Muito bem Qual é Vou botar essa música Vou salvar essa música Pra ver se na academia Vai fazer diferença Vai, vai A receita prescrita É o que todo mundo quer Sem hipocrisia Eu não vou te mentir Eu tomo Ele toma E todo mundo Toma aqui Levanta o peso Vai Faz doer Pra caralho Diz eu não aguento mais Calma aí É Calma aí Você não É É que É que a última parte Que faltava blindar Era o cu, né Pelo visto Então Você não segue Eu tomo Ele toma Todo mundo Toma aqui Eu sei que vai doer Mas calma Tudo bem Eu sei que vai doer Segura, respira Segura, respira Porra 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 É melhor que o de anime Porra, óbvio Mas aí, né Porra Tropeçar e bater com a sua face No chão E quebrar os ossos da sua face É melhor do que o de anime Vai Faz doer Faz crescer Faz inchar Ué Caralho É bom demais, né Porra, não tem como Aplicar na bunda Se rebolar Calma aí É melhor que rap de anime Meu amor Você não tem noção É melhor sim É melhor sim Faz bombar Faz o músculo Saber que ele tem que estourar As mina vão olhar pra trás Tá bom, mas coloca mais Dizem eu não aguento mais Que pra mim já tanto faz Se tu quer crescer Só depende de você Ergue a barra Cara feia Assaltas, vem Vamos ver Tô fazendo esse vídeo É pra ti É divertir Não vai sair tomando Qualquer merda por aí Injetando óleo mineral Parando no hospital Aparecer com o braço Deformado em rede nacional Queimando o nosso filme E do nosso esporte Pro cavalo a 1ml Porque tomou 5 doses No YouTube vejo louco Que se acha grandão Olha o mineral no braço E diz que faz musculação É mais fácil ver meu vídeo E começar a criticar Porque do nosso tamanho Vai ser difícil ficar Os outros estão na academia Então treinando de verdade Malhando é papo Braço deformado é bom ou ruim? É ruim, né É roubar, né Você só pode roubar com bomba Com óleo não Pra rimar Que até fico impressionado Sou foda Dentro da festa As mina parão do lado A dieta O treino foda E a dura Não põe em vão Todo dia tem mulher Em cima do meu colchão Cara tá forte Tá ficando esquizito Isso é papo de frango Que pesa 60 quilos O bicicípio cresce O peitoral aumenta Muitos dizem ser resultado Da ultralenta Nervosismo é consequência De muita testosterona Ciclo 6 mais boldenona Tem cara que se emociona Toma, toma, toma E não quer mais parar É indicado a rede Da Record pra falar Contar a história triste dele Do anabolizante Que tomava pra caralho É até meio emocionante Mas do Arnold Schwarzenegger Ninguém quer falar Exemplo disso ainda vivo O que é isso? Diz pro Arnold? Ele meteu no rap dele Um Uma matéria da Record É porra É um storytelling muito foda Caramba É quantos na rocha? E ele meteu Ele meteu A matéria da Record E ele mandou um Mais em Mais em Bangladesh Que é o Schwarzenegger Mas na Áustria? Os caras não param De tomar Ele tá brigando Pelo direito De poder tomar Pega logo um no meu pau Ele não dá Mas quatro vezes Ele meteu essa rima Ele leva pontos no reto? Calma aí Cabeça e vai lutar O treino não acabou Tem peso pra levantar E na vida Pedras no caminho Tem que tirar Musculação é meu esporte Academia é minha casa Os pesos Meu desafio Minha vida Num copo d'água O relógio é inimigo A cada série Vai mais rápido Descanso é essencial E o treino é... Ah, é uma diz pro Léo Stronda Porque o Léo Stronda Falou sobre bomba na Record Ah... O Léo Stronda agora é... É gospel, né? O Léo Stronda é gospel agora? É, agora ele é gospel Porra Vai, faz doer Pra caralho Diz eu não aguento mais Puxa o ar, respira e vai Faz doer Faz crescer Faz inchar Faz bombar Ah, mas é uma música de maroma Disseccional Bizarro Faz o músculo Saber que ele tem que estourar As mina vão olhar pra trás Tá bom Mas coloca mais Diz eu não aguento mais Que pra... E é uma música onde... Não, pera O que que ele falou? É, então calma aí Vou te explicar Como ele é muito hétero Ele não vai dar a bunda para o outro cara Não Mas volta nesse... Volta nesse verso aí Só pra eu entender Qual é a diferença? Eu tô fazendo academia Eu preciso entender Faz crescer Faz inchar Faz bombar Faz o músculo Saber que ele tem que estourar As mina vão olhar pra trás Tá bom Mas coloca mais Diz eu não aguento mais Que pra mim já tanto faz Se tu quer crescer Só depende de você Argue a barra Cara feia Assalta as veias E vamos ver Quer ficar grandão? Quer ficar grandão? Quer ficar grandão? Quer ficar grandão? Sou brutão na academia Sou brutão na academia Sou brutão na academia Sou brutão na academia 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 Tá aí, né? Tá aí a informação Ó de brabo Esse é o Diz, né? É, esse é o de 15 mãos No caso, 30 mãos 30 mãos 30 mãos O famoso 30 mãos, hein? É esse, é esse Só que eles só colocaram um pouco ali Porque, né? Tem o tio Style Porra É, tem o Scassi aqui? O Scatio Tem o Sonhador Sonhador, Conde, Guru E o B Da Namaits Dinamata, isso Você mandou pra mim Na caixinha de perguntas Assim É, aí, Igor Me ajuda a divulgar Meu rap maromba Não sei o que Me ajuda a fazer chegar na mansão Acho que o mesmo Que mandou pra ele Mandou pra você Aí, pô Pra motivar ele, né? Eu falei assim Irmão Todo rap maromba É uma merda Vai fazer outra coisa Esse é tipo O rap dos quatro Anás cardinais É Eu não corri É Pô, todos estão horríveis Todo rap maromba É uma merda Vai fazer outra coisa Rap mudou minha vida Hoje vivo do meu som Superando a mim mesmo Eu construí o meu dom Ah, não fizeram um vídeo? Uma leva a vida de um rei Vai lá Volta a cena É fácil Quero ver fazer meus planos O que não sabe Da caminhada Não tem metade Eu tô nisso há mil e anos Treinando e fazendo a minha parte Não te mereço Mantenho respeito Mesmo sobre o que não conheço Você é playboy de peço Você é playboy de peço Tromba comigo Não aguenta um soco Meu irmão contra a emoção louco Salva uma vida E não foi pouco Tiramos muito nego Do fundo do poço Negos comprando carro Royalty é porrada Meu salário Eu sou do rap maromba Eles acham Engraçado você Magrinho e fraco Tão frágil Ganha vida Imitando Ou seja Vivendo de plágio Meteu Com a turma errada Vacilão É game over Excluído Só aceito Porra, o Utenk Clém tá muito na merda Corte no perfil escrito Músico Tu é foda E na moral Instrumentista conhecido Só por tocar Perimbal Falou pouco Falou merda Vim aqui Compre respeito Porque sem imitar Ninguém Autêntico Na letra Nossa dúvida cruel Que a resposta Só você tem Pra ter um pouco De atenção Tu deve tá sentando Autê Nosso novo casal Fit Autê Sua namorada Não vale levar Mal Foi só uma técnica De piada Direct Não adianta Vai se retratar ao vivo Aguenta as consequências Tu sabe qual o motivo Se a gente tumba Pessoalmente Quero ver Falar na frente Eu duvido Todo rap maromba É uma neta Já fui muito questionado Sobre minha capacidade E o meu som Tocando a vários KMs Da minha cidade Também desmereceu Riram de mim Me permite uma Me permite uma crítica A esse rap Tá permitindo Como alguém que já ouviu Alguns raps na vida Se você vai fazer uma Uma diss Se você vai Botar a moral Pra cima do maluco Você não faz Na batida mais soninho Que existe né Tinha que botar Um bagulho Pra amedrontar mesmo Chegar matando em cima Sabe Porque Não mas porra Mas eu vou te dar Um suco Que eu tomo Trembolona Eu sou do mal É porra Tem que porra Vamos lá gente Que 30 mãos aí Bora Bora Pegar um sample Bacana assim Fazer um sample Do Team Maya Aí você vai Porra 130 Batida por minuto Eu sei que vocês aguentam Deve bastante batida Um minuto É O nosso disc pra eles Vai ser melhor Ladinho Minha voz salvando vidas Sem copiar Imitar alguém Esse seu hype Sujou por acaso Quero motive Motiva também Acredito que O que que faz esse tipo De porcaria Não é playboy não 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 É então Eles tão mandando Um rap fofo Pô Tem similares Hum 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 Meus manos te mataram na rima Nem deu pra fazer mais nada Então trouxe a tua lápide escrita Que já é sua piada Porra E o que cê fez Man E o que cê faz Porra Dove verde Com a papagaia Cacando merda Pela porra E o que cê fez Man E o que cê faz Caralho Esse é muito foda O congelicá Como é que era o nome Daquele puto lá Que cantava com Taqueiro Era o Era o Taqueiro É então Matar essa guerra não é pra criança É então É tipo o Taqueiro Esse né Só que é o Taqueiro Porra Depois de 15 maconhas É o Taqueiro ruim Por causa desse teu tipo Que muitos entrega o show Diferente de você Com a imitada Vamos aplaudir Tá nível rap de anime? Calma aí Não precisa ofender o rap de anime Porra 30 segundos é fatal Do rap marombo É o maneiro O que é? Faço rap marombo E salvo vidas Das tragédias A milhão Humilhado É exaltado É bíblico Eu falei que era o Skat 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 Virou o mais grave orgulhoso Agora que todas me notam Pode me chamar de gostoso Rap mudou minha vida Hoje vivo do meu som Superando a mim mesmo Eu construí o meu dom Tentaram desmerecer Vai levar a vida de um rei Tentaram desmerecer Eu mostrei porque eles tem que desmerecer O rap do Kagurabate foi melhor que esse Mas o rap do Kagurabate é muito foda Vamos ser honestos aqui com nós mesmos Me dá 50 rap de anime Mas não me dá nada disso Acho que a gente pode ver Sem nenhum dos dois, né? Rap geek A gente pode colocar o rap geek Não precisa ser o de anime, né? Pode ser o geek no geral, né? A gente pode colocar rap ponto Existe rap, gente Calma aí Vamos todo mundo ouvir um Shamuel? Eu acho que eu prefiro ouvir um rap marombo Então é pra dar risada Não é comédia Vacilão Você é o cara Você é foda Merece uma atenção Rap maromba é uma merda Até concordo com você Vai ser uma merda Esse rap Se o Igor tentar fazer Mas eu respeito Seu trabalho Fantochinho de Instagram Ué, como que belo respeito Ele mandou com todo respeito agora, né? Eu sou fano hype Imitando o Bambam Mas deu errado O seu plano E pela boca Foi cagar Agora o rap maromba Vai te pôr no seu lugar Babaca Você não tem noção Do que passei na minha vida Trampava a noite Estudava e fazia meu som Sem gravadora Sem estúdio Só um celular Refazia e repetia E sem o dom Desculpa, meu querido Quem é você pra mim falar Da minha dedicação Fiz o meu nome Sem imitar os outros Pra crescer Então assiste o som Que o JC bateu um milhão Sabe quantas vivem Dessa porra aqui Jesus está regaçando, tá? Sabe quantos Coloca a alma na letra Sabe quantos lutam Pra não desistir Trocaram a depressão Pela caneta Treinados e motivados Bela frase Pelo som Trazendo aquela vontade De vencer Criou a dedicação Cima do dom Dando vidas E você está fazendo o quê? Eu faço por amor Eu não faço Eu realmente acho muito ruim O cara ser imitador Vai ser 15 minutos De tipo Ah, meu rap salva vidas Você é imitador Você é imitador Meu rap salva vidas Nunca vi ninguém Imitando Jorlan Salvando vidas Tirando pessoas Da depressão Deve ser a primeira vez Que alguém realmente Acredita que Quando a pessoa manda assim Pô, você me salvou Da depressão A pessoa levou a fé Não, porra De nada Eu acho Eu, sinceramente O cancelar do Vinicinho Faz o correto Quando a pessoa mete essa Não, você me tirou Da depressão Na live do Galeis Na live do Galeis Que o cara começa Pô, Galeis, eu te amo Você me curou Da depressão Mas eu tenho essa conta Aqui de 2 mil reais Se eu podia Minha depressão Custa 2 mil reais Você pode me ajudar É, então Vess, vocês me causaram Depressão? De nada, Bruno Toma aqui pra isso, né Se fosse pra curar alguém Eu era médico Ih, troca você nos dois Quando o Vess Tirará alguém Da depressão Ah, espero que nunca, né Vambete Quando alguém fez Duas faculdades Não precisa de Enem Ele falou essa Porque ele faz shape também Eu tô quase Então Na minha próxima faculdade Então Eu não preciso mais Tô terminando assim Você não precisa mais Tá bom Você pode entrar na UFRJ de graça Porque você fez duas já O bom que é que perde casa Abraço de linguiça É muito foda Se tirar a depressão Perde o público Verdade Aí vai querer começar A querer arrumar namorada Namorado Namorade Aí fudeu Aí vai colocar Ah, não Senta aqui Vamos assistir aqui Muito legal essa live A pessoa vai te trazer Pra realidade E falar Tu tá maluco Isso aqui é uma merda O que você tá perdendo Seu tempo nisso Mas eu acho que é só de Licença tudo, né Conseguiu eu vejo Então aproveita a tua sorte Colecionamos milhões No YouTube Você é uma franquinha De tiktok moleque Fralque sem argumento Por isso Não se retratou Talvez pelo medo Dos caras Que um dia Você já mamou Entrou agora Na cena Achando que seria só festa Rappers consistente Há anos Sua carreira É uma comédia Pega a união Dos moleque Que faz grana Com rap Rap maromba No sangue Dando um sangue Nos versos Sua piada infeliz Te deixou mais feliz Começa a correr muito Talvez você faça O terço do que eu fiz Gente, ele é viadista Moleque Você é sua pose Depois da merda feita Foi chorar No direct do close E não vem dizer que não Que não foi Não, eu agradeço Que ele meteu um Você gay e nós hétero Porque já tá em 6 minutos De rap E eles Não falaram nada Muito fraco Todo rap maromba É uma merda Mentiu? Eles tão provando Tá sendo tudo Isso certo Tô garando O Alfa Esse cara saiu um monte Doador, né? Respeito O rap maromba Mexeu com a turma errada Não fala do meu ciclo Vai tomar Não fala da minha religião Segura já É isso É pra um fim As belas palavras O rap maromba é uma merda Vai fazer outra coisa Eu vou te mostrar O que é uma merda, mano Ele vai mostrar Ele vai mostrar Mostra o que é uma merda Mostra pra gente O que é uma merda Eu e mais 14 rappers Vamos te tornar uma merda Com média Porra, nem os xingamentos São bons, tá ligado? Eu e mais 14 rappers Vamos te tornar uma merda Quem que fala assim? Matheus, daqui a pouco Você vai estar ciclando Você vai entender Mas no ano passado Eu tava Agora eu tenho carro Muito foda Eu tenho que lembrar disso Quando eu comprar um carro Eu tenho que lembrar Desse trechinho Que eu vou colocar No Instagram No ano passado Eu tava Agora eu tenho carro Agora eu tenho carro Muito foda Muito foda Foi pago Com a porra Do meu salário Eu vou ser Tendo medo Suado Eu deixei Eu deixei Eu deixei Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Porra Quem reclama de rap Maruma é maluco Agora eu tenho um carro Que foi pago Que foi pago Com a porra Do meu salário Eu vou ser Desumido Ai caralho Ai meu Deus Caralho Ele provou Que de fato Era uma merda Real 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 pra caralho Ai eu tô olhando O chat assim Do 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 Youtube Do Youtube Ai caralho Meu Deus Puta merda Caralho Ele gostou muito Amanhã Amanhã Agora você é o meu senhor Agora tu quer de nós Pena Que muda do meu senhor Agora tu me enganou Agora tu me enganou Da comete Tu deve ser quebrado Mas isso Não chega nem perto da cena Montar um segundo Que fazer balançada Problema Tô na estrada Ano início Tu não sabe Nem metade Para um ano Suicídio Baby Isso sem vaidade Tua pobreza Tá na mente Tu é lixo E covarde Todo sonho É divino E tu sempre Ser a plástica Salve Pacheco Pra mesa Ah mano Vou deixar aquele recado Que o rap Vai tomar no cu De vocês Vocês não são racionais Não Vai tomar no cu De vocês Tem alguém que faz O rap E futuramente eu Eles falaram que o rap Não é bom Porque falta sentimento Mas o que eu falo Em todos meus rap É pra não guardar Aqui dentro Eu salvo vidas Eu mudo vidas Cala tua boca Então só fala merda Mas pensado Que o meu rap É meu cruzado Que te acerta Fala na cara Eu quebro tua cara Revolucionando Igual de Guevara Acabo com a graça De todo palhaço Que tira meu rap Pra fazer piada Aqui é um campo minado Onde Ena Vira almoço O bobo da cor De quando saturava O rei arrancava O pescoço Inclusive Era uma questão Do Enem Aqui é o close E malucor E tu é quem Não adianta Ficar puto E se surta É pior Tu é instrumentista Eu não tenho Dó menor Fala pra mim Eu quero saber Quem foi o maromba Que pegou tua mina Porque Eu não entendi Sejamos Atacando esse tal Rap maromba 14 pessoas Atacando 15 na verdade Sejamos honestos Aqui Muito foda Ele é o melhor Closer A parte do Dó menor Foi muito foda Eu não tenho Dó menor Porra O foda Que ele é Menos pior A nota Que É forte Pelo que eu entendi No rap passado É o ré Não é? É Então Mas aí Eu fico Fico um pouco Confuso Que o story tell Eu venho de ré Que eu vou sem dó É Tá Quem tinha ficado Pra mim De ensinamento Era isso Agora eu tô um pouco Confuso E a nota É A nota Também é muito boa Muito foda Eu deixei de ser Teu fã Ué Tem que mandar o baby lady Poxa Oi? Tem que mandar o baby lady Mas tem que mandar o time pro homem também Senão Que ela amava Bruta mina Culpa não é minha Se a tua é fina Ou se ela acha o meu rap da hora Sabe a pergunta que não quer Ué Não é minha culpa se a tua é fina Ela acha o meu rap da hora É Mas é isso Onde tá tua ex agora Só está ou está porra? E os frangos falam mal Porque não tem o que falar Não tem o que falar Não tem o que falar É cômico e lá É muito foda Não tem o que falar E o cara repete triste Não tem o que falar Não tem o que falar Caralho Os frangos são muito burros Mateus Caralho Não tem outra palavra Os caras são muito burros É uma letra É uma letra meio diferenciada Caralho Bizarro Mas porra Já foi Já foi Já foi o que? Quase 10 minutos de vídeo, né? Chega uma hora que você não tem o que falar mesmo É, mas é que são outras pessoas Não é uma só, né? Caralho Não, calma aí Não, não O Danamaete Você tem 12 anos, né? Não é possível Não é possível Não é possível Não, é possível Isso aqui foi Não, calma aí Eu disse pra prima Ele nem colocou a vírgula Ele mandou tirar a leite do peito da prima dele Às vezes a A prima dele É Ele tava lá jogando um Xbox Aí a mãe dele chegou e falou Deixa sua prima jogar Aí ele ficou puto e foi gravar esse rap O cara entra num estado letárgico, né? De alegria E aí ele já não pensa mais em coisas ruins Ele poderia pensar, né? Entrou na bola Essa é a forma de salvar Minha prima me chama assim Calma aí Calma aí Calma aí É, às vezes ela também pediu pra ele fazer o Enem É, então Não, é isso Puta merda É isso É isso A prima dele fez o Enem Aí a mãe dele deve ficar o dia inteiro Caralho Dinamite Quando é que você vai fazer alguma coisa, porra? Sua prima tá lá Cursando medicina De você tirando leite Você só fica aí Você Você brigando com O maluco do TikTok aí, cara E você brigando com o seu spam Fala Do nosso rap textual Da pauta dura E com a tua irmã Nossa se diverte Fala na cara Ah, calma aí, cara Porra, a prima Ah, calma aí Esse é o pior de todos, velho Golpe baixo Não vai gorfar Tu virou puta Agora tenho a certeza Que esse rap tu escuta Já falou com o advogado Tô esperando o teu processo Não se tem nome Tá ligado Isso é golpe Não é reflexo Tô tipo o Mike Tyson Te espancando Isso é nocaute Mexeu com quem tá quieto Te apresento a minha arte Infeliz eu me... Tá aí, né? Trato, me desculpa Essa é só verso Pelo menos dessa vez Ele acertou o quê? De quem é familiar É, pois é É isso Será que é que eu preciso Quem é que eu preciso irritar Pra eu ganhar uma música De 15 minutos dessa Assim, pra mim Porra É pra... Porra, eu ia ouvir Todo dia É pra gravar um disco Eu ia ouvir Eu ia imprimir num vinil Você tá maluco Tá maluco Teu fã 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 Que deixa boy Que fala merda Chocado e perplexo Você tá no mundo Da maromba Esqueceu só De botar o shape Então toma minha porra No wake Isso é teu shape Pronto, agora já pode falar mal Do rap maromba Rap maromba é uma merda mesmo Concordo Concordo Obrigado, agora Muito obrigado Tá aqui, né? Tá aqui Documentado, então Ah, mas será que Rap maromba é uma merda? Tá aí, ó Documentado 11 minutos Desse Mais 7 do outro De fato Tá documentado Pra você não ter Nenhum tipo De dúvida Né? Os amigos da Os amigos das Alteres aí Mandaram pra gente Que bom que eles Concontram também Muito obrigado Viu? Poxa Muito obrigado Amigo Close Por provar o ponto Ali do Do amigo, né? Eu já nem lembro É o Igor, né? Igor, isso Eu deixei de Ser seu fã